O mundo como você conhece, nunca mais será o mesmo. Não! Não! Não leva ela! Não! Não! Em nome de uma nova sociedade. Muitas coisas são proibidas agora. Eles acabaram com a justiça e a liberdade. Você quer voltar a ver sua filha? Vamos achar ela. Hoje, depois do Jornal da Globo, uma nova realidade está para começar. Vocês servirão aos líderes e às suas esposas estérias. Vocês terão filhos para elas. O primeiro episódio de The Handmaid's Tale, o conto da Aya, no Cine Globoplay. A série mais premiada e polêmica da televisão internacional. Eu pretendo sobreviver por ela. E a temporada completa da série, você vê no Globoplay.